Governo cria órgão para fiscalizar dívidas de clubes de futebol e veja também programa Universidade para Todos está com inscrições abertas até sexta-feira são mais de 203 mil vagas em faculdades particulares e ainda nessa edição do NBR Notícias de olho nas condições de trabalho durante as Olimpíadas governo fecha acordo para assegurar respeito e combater o turismo sexual O Brasil no mundo em 2015 as vendas de produtos brasileiros para o exterior registraram saldo positivo de quase 20 bilhões de dólares o melhor resultado desde 2011 o NBR Notícias começa agora Olá, boa noite. Os clubes de futebol do país vão ser fiscalizados por um órgão do governo federal, a APFUT, Autoridade Pública de Governança do Futebol. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff durante cerimônia de assinatura de contratos de patrocínio entre a Caixa Econômica Federal e 10 clubes de futebol. Enquanto os jogadores suam camisa correndo atrás da bola dentro de campo, em Brasília o governo propõe mudanças para a gestão do futebol. A presidenta Dilma Rousseff assinou hoje o decreto que cria a Autoridade Pública de Governança do Futebol. O órgão vai contar com a participação de atletas, dirigentes, treinadores e árbitros e vai fiscalizar o programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, o Profute. Sancionado em agosto do ano passado, o Profute permite que as dívidas tributárias e não tributárias de clubes de futebol com a União sejam parceladas em até 240 meses. Em troca, os clubes precisam adotar critérios de transparência, equilíbrio financeiro e melhoria de gestão. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Profute vai ajudar a fazer uma grande reestruturação no futebol brasileiro e que o governo está atento às contrapartidas assumidas pelos clubes. Acompanharemos com interesse, rigor e transparência o cumprimento das contrapartidas assumidas pelos clubes. O Profute permitirá que os patrocinadores tenham mais confiança na boa aplicação dos recursos investidos e que continuem apostando no fortalecimento do futebol brasileiro. Não adianta nada você ter um instrumento de refinanciamento de dívidas se os clubes não forem firmes e não andarem na linha no sentido de cumprir as contrapartidas. Tem uma série de coisas que precisam ser modernizadas, moralizadas no nosso futebol e eu acho que a Pifute é um excelente, vamos dizer, embrião de uma autoridade regulatória que pode vir a mudar o nosso futebol. Durante o evento, a Caixa Econômica Federal anunciou a renovação do contrato de patrocínio com oito clubes de futebol. Flamengo, Chapecoense, Figueirense, Atlético Paranaense, Coritiba, Esporte, Vitória e CRB de Alagoas. Já os mineiros Cruzeiro e Atlético assinaram o contrato pela primeira vez. Ao todo, os dez clubes vão receber 83 milhões de reais. O Superintendente Nacional de Promoção e Eventos da Caixa Econômica explica que o retorno com patrocínio dos clubes é muito grande. É retorno de mídia, a gente tem uma exposição de marca, isso possibilita o rejuvenescimento da marca, além de negócios que a Caixa faz com toda a cadeia, sócio-torcedor e toda a cadeia de fornecedores dos clubes. A presidenta Dilma Rousseff também anunciou que ainda este ano deve encaminhar ao Congresso a proposta de revisão da Lei Pelé, que define regras para os contratos entre clubes e jogadores de futebol e também a revisão do Estatuto do Torcedor. A presidenta Dilma também informou que o governo pretende criar uma legislação trabalhista própria para o futebol. E com a proximidade dos Jogos Olímpicos, o governo está de olho na segurança e na saúde dos trabalhadores envolvidos nas Olimpíadas. Nesta terça-feira, foi fechado um acordo sobre trabalho decente. A repórter Carolina Rocha conta os detalhes. Dois termos criados para assegurar relações de trabalho decentes durante os Jogos Olímpicos e paraolímpicos de 2016 foram assinados em um encontro que reuniu sindicatos de trabalhadores, representantes do setor de turismo e hospedagem e governo federal. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto, participou da assinatura. Nós estamos reafirmando compromissos de assegurar respeito absoluto àqueles que com o seu trabalho vão assegurar o sucesso das Olimpíadas e para a Olimpíada de 2016. Os quase 120 mil trabalhadores, homens e mulheres, que estão sendo convocados para que com o seu trabalho em todos os níveis de atividade, deem o suporte necessário para que as Olimpíadas ocorram e com sucesso no Rio e no nosso país. Da estrutura hoteleira, dos restaurantes, do sistema de logística, de todos os apoios de saúde, de todos os apoios diretos e indiretos, de limpeza, de todas aquelas atividades que compõem o espetáculo desta dimensão, nós queremos que essas atividades, que o trabalho que será feito por vocês que estão aqui representando, por esses milhares de brasileiros e brasileiras, jovens, mulheres, idosos, todos vocês, nós possamos assegurar o respeito necessário em todas as relações de trabalho. Para garantir que esses compromissos sejam mantidos, foi instituído um comitê nacional de acompanhamento das relações de trabalho formadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A ideia é que o grupo atue também em comitês locais na cidade-sede que vão receber os jogos de futebol, além do Rio de Janeiro, que são Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Salvador e São Paulo. Os comitês atuarão até 60 dias depois do término dos Jogos e poderão mediar possíveis conflitos coletivos entre trabalhadores e empregadores. Os termos assinados também trazem o compromisso dos setores em divulgar as normas que regem o trabalho no Brasil, por exemplo, em relação a contratos temporários, jornada de trabalho e a segurança nas atividades. Entre os compromissos está também a responsabilidade de combater o trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós temos diversas questões, questão de jornada de trabalho, que possivelmente haverá uma tendência dos empresários a aproveitar os mesmos funcionários. É um trabalho decente aos trabalhadores. Os empresários têm que ter lucro, sim, mas nós temos que ter a decência de nos respeitar. Uma cartilha lançada hoje quer evitar o sequestro de menores por familiares. A ideia é esclarecer aos pais o que deve ser feito para viajar com os filhos de um país para o outro de modo legal. A cartilha faz parte de uma campanha de esclarecimento liderada pelo Ministério das Relações Exteriores sobre guarda e sequestro internacional de crianças. A publicação traz orientações aos pais e mães brasileiros para que eles possam conhecer melhor a legislação dos países onde moram. O documento também orienta sobre como pedir apoio aos órgãos brasileiros no Brasil e no exterior. É um tema extremamente sensível, que envolve, na maioria das vezes, menores de idade e decorre, por sua vez, situações geralmente extremas, de violência demástica, de separação, de desentendimento entre os casais. Nós temos que, de um lado, conscientizar o judiciário brasileiro dos termos da convenção, de como ela deve ser aplicada e da importância de obedecer aos ritos da convenção. De outro, nós temos que, evidentemente, amparar a família brasileira, mas, sobretudo, nesse processo todo, nós temos que levar em conta o interesse maior do menor. Antes da subtração, vem a disputa da guarda. A disputa da guarda de um casal no Brasil já é muito difícil, mas, quando envolve pessoas de nacionalidades diferentes, significa que um deles provavelmente vai querer voltar para o seu país. E para onde vai o menor? Então, por isso, o assunto envolve uma dramaticidade maior, porque um dos pais provavelmente vai perder o contato, o convívio com aquela criança e aquilo vai afetar totalmente o relacionamento dos dois. O Brasil recebe uma média de 100 pedidos por ano de cooperação judiciária relacionados a casos de guarda ou sequestro internacional de menores. Os países com maior número de pedidos são Estados Unidos, Portugal, Itália, Espanha e França. Em torno de 27% desses casos são de crianças que são levadas do Brasil para o exterior e os outros 77% são de crianças que são trazidas do exterior para o Brasil. Esse número maior de crianças que são trazidas para o Brasil nos preocupa, então, por isso que as nossas principais ações estão voltadas para a comunidade brasileira no exterior, porque, no final das contas, é essa comunidade que acaba trazendo a criança para o Brasil. Em 32% das situações em que o Brasil é chamado a cooperar, Os casos são resolvidos. Só no ano passado, 91 novos pedidos foram feitos, tanto de crianças trazidas para o Brasil, quanto de crianças levadas para o exterior. A cartilha já pode ser acessada pela internet no portal consular.mre.gov.br e também será distribuída nos consulados brasileiros. E para dar apoio a mulheres que precisam de apoio no exterior, existe o Ligue 180 Internacional. O canal pode ajudar a diminuir o número de sequestros de crianças brasileiras. A maioria das vezes, quando as mulheres mantêm uma relação, vão ter, se apaixonam por um estrangeiro, e vão morar fora, elas vão com a ilusão de que vão viver no paraíso. E a maioria das vezes, elas terminam sofrendo violência, muitas vezes elas terminam sofrendo exploração. No 180, a ligação é gratuita, para que ela possa ter informação, fazer a denúncia, receber as orientações aqui do Brasil. Então, nós temos trabalhado especificamente nessa linha. O ministro Aluísio Mercadante falou hoje com a imprensa sobre o balanço das inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, e sobre as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. A repórter Carolina Becker tem as informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Renata. Nessa edição, o SISU ofereceu mais de 228 mil vagas. Segundo o Ministério da Educação, desde 2010, houve um crescimento de 376% no número de vagas ofertadas. Nesta edição, mais de 2,7 milhões de candidatos se inscreveram. O ministro Aluísio Mercadante também falou sobre o ProUni, o programa Universidade para Todos, que abriu as inscrições nesta terça-feira. Nesta edição, são ofertadas 203 mil 602 vagas. O ministro Aluísio Mercadante chamou a atenção para os prazos do programa. As inscrições vão de 19 a 22 de janeiro, estão em curso. O resultado, a primeira chamada, vocês terão dia 25 de janeiro, agora, de 2016. Eles têm que comprovar as informações, ou seja, essas exigências de renda e as demais, entre 28 de janeiro e 1 de fevereiro. A segunda chamada abre 12 de fevereiro. Eles têm que comprovar as informações de 12 a 18 de fevereiro. E o prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera é de 26 a 29 de fevereiro. E eles terão que comprovar até 8 e 9 de março os que estão na lista de espera. Em relação à mesma edição do ano passado, do ProUni, ocorreu uma redução de 4% no total de vagas. Segundo o ministro Aluísio Mercadante, 97 instituições que participavam do programa no ano passado foram impedidas de participar da edição deste ano porque tiraram nota inferior a 13 em avaliação institucional e, por isso, estão sob supervisão do Ministério da Educação. Tem instituições que entraram, instituições que caíram. Nós temos hoje cerca de 340 instituições que estão, que é vedada a participar do FIES e do ProUni. Neste ano de 2015, na avaliação que nós fizemos, o ENAD, avaliação da infraestrutura, corpo docente, regime de trabalho, enfim, todas as condições que envolvem os sinais, quem tirou nota abaixo de 3 sai do ProUni. Então, 97 instituições de ensino superior, faculdades, centros universitários, universidades, não puderam ofertar a Bolsa e eles ofertavam no passado. Com isso, porque nós queremos dar a Bolsa para os cursos de qualidade. Quem tira a nota abaixo de 3 não pode ofertar a Bolsa do ProUni. O ProUni oferece Bolsas de Estudo, integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Nós vamos ver agora que, para muitas pessoas, essa é a oportunidade de ter acesso à graduação. A oportunidade para estes dois estudantes fazer um curso superior veio em 2014. Paolo e Isadora estudam Biologia em uma instituição de Brasília. Se não fosse o ProUni, o sonho do curso superior estava bem mais distante para eles. Quando eu fiz o Enem, eu fiz pensando realmente em conseguir a Bolsa, porque se eu não conseguisse essa Bolsa do ProUni, não teria como eu estar na universidade hoje. Então, graças a Bolsa do ProUni, eu estou hoje estudando aqui e vou ter um ensino superior. O ProUni foi uma oportunidade única para estar aqui na universidade. Provavelmente, se eu não tivesse conseguido a Bolsa, eu não estaria cursando Biologia, pelo menos não por agora. Tentaria uma renda primeiro, para depois cursar uma faculdade pagando. A oportunidade que Paolo e Isadora tiveram está disponível para outros estudantes de baixa renda. As inscrições para a primeira edição do ProUni deste ano começaram nesta terça-feira. Quem pretende uma vaga precisa se apressar, porque o período de inscrição é por poucos dias. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira, dia 22. Para se inscrever, o candidato precisa ter feito o Enem 2015, ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. O estudante tem até duas opções de curso e instituição. Nesta edição, são cerca de 203 mil vagas em mais de 30 mil instituições de ensino superior de todo o país. A primeira chamada para os aprovados será no dia 25 de janeiro. Já a segunda ocorre no dia 12 de fevereiro. Além de ter feito o Enem de 2015, o estudante precisa ter feito o ensino médio em escola pública ou na condição de bolsista integral na rede particular. As bolsas integrais são para alunos com renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio, e as parciais, de 50%, para aqueles com renda de até três salários mínimos por pessoa. Para quem vai se inscrever, fica o incentivo de quem já passou pelo processo de seleção. Mesmo que eles acreditem que a nota deles não seja suficiente, que eles se inscrevam, tendo a esperança de que podem conseguir, porque não tem só a primeira chamada, mas tem a segunda também. E é uma oportunidade boa e para quem precisa mesmo. O sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal recebeu cerca de 20 mil manifestações entre dezembro de 2014, quando foi criado, até o final do ano passado. O sistema recebe denúncias, solicitações, sugestões, reclamações e elogios. O serviço funciona 24 horas e atende todas as ouvidorias do Executivo Federal. Em 2015, os assuntos mais abordados foi a administração, que trata de questões relacionadas a atendimentos, servidores e concursos públicos. Qualquer cidadão pode utilizar o sistema e não é necessário cadastro. Basta acessar sistema.ouvidorias.gov.br. Um decreto foi publicado nesta segunda-feira para contingenciar até fevereiro o orçamento de 2016. Isso significa que nos próximos dias, parte dos gastos do Poder Executivo estão limitados. O contingenciamento é para os chamados gastos não obrigatórios, aqueles que podem ser eliminados ou reduzidos, como diárias, passagens aéreas e locação de imóveis e veículos. Despesas obrigatórias, como Bolsa Família, além de pagamento de pessoal e encargos sociais, não são afetadas. A limitação de gastos vale até o dia 12 de fevereiro, quando a presidenta Dilma Rousseff deve divulgar a programação financeira definitiva deste ano. A receita total prevista para o orçamento deste ano é de quase 3 trilhões de reais. Como a conta não fecha, o governo precisa economizar para garantir o compromisso de atingir a meta de superávit primário, a economia para pagar os juros da dívida pública, prevista para 0,5% do PIB, cerca de 30 bilhões e 500 milhões de reais. Para ficar mais fácil de entender, basta imaginar o orçamento sendo uma pizza de 12 pedaços. Já que o governo precisa economizar, definiu que até mês que vem só pode usar um pedaço da pizza para as despesas não obrigatórias. Essas despesas foram limitadas a um dozeavos do que havia sido previsto no Orçamento Geral da União, sancionado pela presidenta no último dia 14, ou seja, do total de 135 bilhões e 600 milhões de reais autorizados para despesas, até mês que vem, pouco mais de 11 bilhões serão destinados para esses gastos. Os 124 bilhões e 500 milhões de reais restantes irão para as despesas obrigatórias. Isso demonstra que o governo está imbuído dos melhores propósitos, ou está realmente empenhado no cumprimento da meta de superávit fiscal, o que significa menores pressões sobre os gastos, economia de despesas, enfim, austeridade na realização do orçamento, que é um mecanismo que estabelece uma relação de confiança entre o Estado e a sociedade. Em 2015, as vendas de produtos brasileiros para o exterior registraram um saldo positivo de quase 20 bilhões de dólares, o melhor resultado desde 2011. Além da valorização do dólar, que estimulou o comércio exterior, o governo também apostou na facilitação do processo de exportação, com a diminuição da burocracia e a ampliação de linhas de financiamento. Quem diria que os biquínis brasileiros iam chamar a atenção dos russos? O país só perde para os Estados Unidos entre os compradores internacionais da confecção do Marcelo. Além das peças de praia, ele produz moda fitness, aquela usada em academias de ginástica. E as vendas para o exterior não param de crescer. Como essas vendas eram razoáveis, o tempo começou a aumentar essa demanda de vendas para o exterior. Em tempos de consumo interno tímido e dólar em alta, vender para o exterior tem atraído cada vez mais o interesse dos empreendedores brasileiros. Em 2015, já sobre os efeitos do dólar valorizado, o Brasil vendeu mais para o exterior do que comprou lá de fora. A balança comercial registrou superávit de quase 19 bilhões e 700 milhões de dólares. O melhor resultado desde 2011. Para 2016, a expectativa é que o saldo positivo chegue a 35 bilhões de dólares. O sonho de ver o produto ganhar o mundo tem se tornado realidade para um número cada vez maior de empreendedores. No ano passado, mais de mil se juntaram ao time de exportadores, que alcançou a marca de 20.322 empresas. Para fazer com que mais empreendedores brasileiros entrem no time dos exportadores, o governo federal lançou no ano passado o Plano Nacional de Exportações. A ideia é eliminar as barreiras que dificultam o caminho do empreendedor, para que ele possa brilhar também em outros campos. Com cinco pilares, o Plano Nacional de Exportações atua no acesso a mercados, na promoção comercial, na facilitação do comércio, na ampliação das linhas de financiamento e na melhoria do ambiente tributário. Para começar, colocar tudo num só lugar e desburocratizar os processos. Com o Portal Único do Comércio Exterior, o governo reuniu no mesmo site 23 órgãos que atuam em algum ponto do caminho do exportador. O objetivo? Eliminar o uso de papéis e reduzir o prazo para exportar, gerando economia de tempo e de serviço. Atualmente, em média, são necessários 13 dias para o exportador embarcar a sua mercadoria e mandar para o exterior, nessa fase administrativa, doaneira. Com o Portal Único, vai reduzir para oito dias esse processo, a média da OCDE, e isso vai gerar enormes ganhos para o país. Ganhar o mundo também não precisa custar caro. Para levar biquínis e roupas de ginástica para mais de 30 países, o Marcelo conta com o Exporta Fácil dos Correios. A vantagem é essa, assim, essa facilidade de preencher os formulários de exportação. Também o custo do frete internacional pelos correios também tem um custo bem acessível, assim, comparado com os concorrentes, né? Qualquer empreendedor pode usar os correios na hora de vender para fora. Com o Exporta Fácil, um serviço de remessa internacional, é possível enviar mercadorias para todos os países, desde que elas não ultrapassem os 50 mil dólares e que os pacotes, individualmente, não passem dos 30 quilos. Para começar a exportar pelos correios, basta preencher um único formulário, que pode ser encontrado na internet e entregar em qualquer uma das 4.400 agências do serviço postal em todo o país. Nós já tivemos mais de 12 mil empresas utilizando o serviço, né? Nós temos uma pauta exportadora de quase 24 mil empresas, né? Dessas, 40% já utilizaram o Exporta Fácil. Estar em qualquer cidade já é uma vantagem muito grande porque você acompanha de perto, nós temos toda uma estrutura de apoio ao exportador baseada em assistentes de comércio exterior do Correio que fazem treinamento e acompanhamento dessa exportação. Outro instrumento para facilitar o caminho do exportador é o portal Investe Esporte Brasil. O site traz informações sobre como exportar, importar e investir no país e conta com uma vitrine virtual para divulgar os produtos brasileiros. O interessado em comprar bens do Brasil acessa, vê quais bens o Brasil exporta, para qual mercado e quem são os exportadores e o contato dessas empresas para facilitar os negócios. Os potenciais exportadores, quem nunca fez uma operação de comércio exterior, pode se inscrever e colocar lá, eu desejo exportar para tal produto, há uma avaliação dessa empresa e de seus produtos e ele também pode fazer parte da vitrine. Espaço no mercado internacional ele garante. Não vai faltar. Existe um grande potencial, o comércio exterior do Brasil em termos absolutos é grande, o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo, mas em termos relativos sabemos que a exportação é cerca de 10% do PIB do Brasil, ao contrário da China mais de 50%, a outros países chega até 80%, então há um grande potencial para crescimento. O Brasil é a sétima ou sexta, a sétima maior economia do mundo e é o 25º maior exportador, então imaginamos que é um grande espaço para crescimento. E o produto interno bruto da China, uma das principais parceiras comerciais do Brasil, teve crescimento de 6,9% em 2015. O resultado é o mais baixo desde 1990, segundo dados oficiais do Escritório Nacional de Estatísticas em Pequim. Em entrevista exclusiva à NBR, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior afirmou que a desaceleração do PIB chinês preocupa mercados em todo o mundo. É evidente que uma economia desse tamanho não poderia crescer de maneira sustentável a taxas de dois dígitos, vamos dizer, continuadamente. Já se previa há algum tempo um processo de desaceleração. O que nós desejamos é que esse processo se dê de forma suave. E isso, de resto, vem acontecendo. O Brasil já está experimentando um pouco os custos desse processo de desaceleração. A queda de preço das commodities minerais, que já vem afetando o Brasil, decorre exatamente da diminuição da demanda chinesa, o que evidentemente se relaciona com a queda do ritmo de crescimento da China. No entanto, nós achamos que esse processo, ele não vai atingir de forma tão drástica as commodities agrícolas, porque nós entendemos que, de qualquer forma, a China, o mercado chinês é um mercado amplo, há um processo de urbanização, há uma mudança nos padrões de consumo e, portanto, o Brasil ainda terá, eu espero, grandes oportunidades no mercado chinês. E daqui a pouco, aqui na NBR, você vai conferir a íntegra da entrevista exclusiva com o ministro Armando Monteiro. 239 imóveis da União vão ser colocados à venda. A ação faz parte do esforço do governo para reduzir despesas e racionalizar gastos. São imóveis no Distrito Federal e mais 21 estados. No caso do Distrito Federal, serão 30 imóveis funcionais, sendo duas residências oficiais ocupadas pelos ministros da Casa Civil e da Fazenda. A alienação será feita pela Caixa Econômica Federal. Os interessados vão poder usar recursos próprios, empréstimos, financiamentos, cartas de crédito ou outras linhas de crédito. No ano passado, 22 mil pessoas procuraram o serviço da Central de Atendimento sobre Drogas, o Ligue 132 do Ministério da Justiça. A Central funciona 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados, e as ligações são de graça. Moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais foram os que mais buscaram ajuda para interromper o uso de drogas. Das mais de 22 mil ligações registradas, 45% foram de municípios no interior dos estados. Em 2015, as drogas mais questionadas foram álcool e cocaína. A ideia da Central 132 é fazer um acompanhamento continuado. Por isso, a pessoa que deseja participar desse tipo de serviço recebe um número de protocolo, permitindo a continuação do atendimento em outra data. O Ligue 132 completou 10 anos em junho de 2015 e, nesse período, somou mais de 150 mil atendimentos. Os detalhes do acordo para recuperar a bacia do Rio Doce foram tratados hoje numa reunião entre o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e representantes das mineradoras responsáveis pelo acidente em Mariana. Por telefone, o advogado-geral da União falou que a expectativa é que o acordo traga uma solução real e objetiva. O que se espera do acordo é basicamente algo que produza uma solução, de fato, objetiva, concreta, real para a sociedade. O que se espera do acordo é dar maior resistência a uma agenda de recuperação ambiental, de proteção ambiental e socioeconômica que mostra que o Brasil, de fato, as instituições brasileiras são capazes de prover soluções efetivas, ágeis para atendimento a demanda que são emergentes, que são reais. Foi divulgada hoje a previsão climática no país para os meses de fevereiro, março e abril. Os dados ajudam a elaboração de ações para melhorar o impacto das situações climáticas. Aumento das chuvas na região sul e diminuição na Amazônia e no semiárido nordestino. Esta é a previsão do tempo para os meses de fevereiro e abril, divulgado nesta terça-feira pelo Grupo de Trabalho sobre Previsão Climática Estacional do Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa mudança vai ocorrer por causa do El Ninho, que aquece as águas do Oceano Pacífico e reduz os ventos na região do Equador. O El Ninho de 2015 e 2016 é comparável aos El Ninhos mais fortes que nós já identificamos, em particular de 1997 e 1998. E nós temos observado que o impacto desse El Ninho no Brasil tem sido, similarmente aos grandes El Ninhos, uma redução de precipitação no norte do Brasil e um aumento de precipitação de chuvas acumuladas na região sul de uma maneira significativa. A previsão do clima feita pelo Grupo de Trabalho auxilia o planejamento do governo em atividades como produção agrícola, geração de energia e fornecimento de água para consumo humano. Segundo o ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, os dados são fundamentais para minimizar o impacto de fenômenos climáticos. Nós precisamos entender esses processos, o que mudou, qual o reflexo disso na vida das grandes cidades e também na produção da agricultura. Então, o nosso objetivo é aprofundar esse debate, entender melhor o que está acontecendo e, a partir daí, sugerir aos governos, sugerir ao setor privado, iniciativas para melhorar o impacto dessas situações extremas que o clima tem imposto ao Brasil e ao mundo. O Fórum Social Mundial começa hoje em Porto Alegre. Até 23 de janeiro serão debatidas questões relacionadas ao tema deste ano, que é paz, democracia, direitos dos povos e do planeta. E o governo federal também participa dos encontros. Nós temos uma participação intensa, vários representantes do governo em várias áreas vão participar da discussão de previdência, trabalho, assistência, enfim, várias áreas de gestão pública. Nós vamos participar. O Fórum é um espaço importante de reflexão. Nós temos acompanhado, ao longo desses 15 anos do Fórum Social Mundial, nosso governo e os partidos que compõem o nosso governo têm compartilhado um diálogo positivo, orientado por uma visão generosa que o Fórum traz para o Brasil e para o mundo, que é um outro mundo é possível. Um mundo com mais justiça, um mundo com mais igualdade, um mundo mais sustentável do ponto de vista ambiental. E esses valores são valores que orientam a ação do nosso governo. A Força Aérea Brasileira divulgou hoje o relatório final da investigação do acidente com a aeronave que caiu em agosto de 2014 e matou sete pessoas, entre elas o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. A análise do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, identificou a altitude, a desorientação, a indisciplina de voo e as condições meteorológicas como fatores que contribuíram para o acidente. Segundo a FAB, foram descartadas hipóteses como fogo na aeronave e colisão em voo. Durante as comunicações, não houve qualquer chamada da tripulação que representasse uma condição de emergência. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.